E olha só essa história, você já imaginou ficar quatro anos em um hospital? Pois é, Alexandre, quatro anos sem sair de uma unidade hospitalar. Pois é, essa é a realidade de uma criança de quatro anos de Blumenau. Aliás, portador de uma síndrome rara desde que nasceu, o menino vive no Hospital Santo Antônio. Mas agora os pais, com a ajuda da comunidade, vão ter a chance de levar o filho pra casa. Essa reportagem, vamos acompanhá-la. Essa história já começou cheia de imprevistos. As fotos do chá de bebê mostram que os pais esperavam pela Heloísa. Mas na hora do parto, descobriram que, na verdade, era um menino. A gente se preparou na gestação toda, esperando uma Heloísa. A gente fez chá de bebê, tudo. Vemos com a bolsa rosa pra maternidade, às cinco horas da manhã, ansiosos pra ver a nossa menininha. Então, quando ele nasceu, né, foi um choque de informações, que não era uma menina. Não estava bem, porque na gestação a gente também não sabia de nada. Então, quando nasceu, que falaram que era um menino e que ele não estava bem, que ele estava vindo pra UTI, que foi tudo muito rápido, pra mim foi um choque. E ele foi um guerreiro, porque ele subiu aqui pra cima e ele lutou lá de baixo até aqui em cima. Porque a gente sabe que foi muito difícil pra ele se estabilizar nos primeiros meses, né. Alex nasceu com duas doenças raras, a miotrofia espinhal e uma síndrome chamada artrogripose múltipla congênita. São doenças degenerativas que impedem que o paciente tenha uma vida normal, com movimentação, caminhar, falar, até se alimentar. E no caso mais grave, até respirar, precisa de ajuda de aparelhos, que é o caso do nosso moço aqui. Desde o parto, o menino permaneceu ali mesmo, na UTI. A mãe parou de trabalhar pra conseguir cuidar do Alex e da filha um ano mais velha. E o pai divide o tempo entre o hospital e o trabalho. Tem que aconselhar, né. Trabalho das oito e meia até as sete da noite, né. Aí, quando eu não estou muito cansado, eu venho aqui, né, visitar ele, fico umas duas olhinhas, vou pra casa, né. E continuando outro dia, né. Aí, no final de semana, eu faço uns bicos também, de mostrar jardim e coisa assim, pra poder dar conta da, suprir as necessidades, né. Durante todo esse tempo, enquanto o Alex fica no hospital, passam por ali muitas famílias. Esse pai, que está com o filho internado, também na UTI, vítima de um acidente, ficou emocionado com a situação do menino. Vai passar por essa, ele está melhorando, né. E, com o caso do Leandro, tu vê que o que a gente reclamava antes, não é nada, né. Diante de coisas tão sérias, né. Nesses quatro anos, o Alex saiu apenas duas vezes aqui da UTI. A primeira, quando ele tinha apenas 20 dias de idade para fazer alguns exames. E a segunda, agora, no mês de fevereiro, quando ele saiu pra pegar sol, aqui mesmo no hospital. Parece uma ação simples, mas foi uma baita alegria pro menino. E agora que a situação dele está estabilizada, a família sonha em levá-lo pra casa. Se a família conseguir adaptar a casa pra receber uma UTI, o pequeno Alex finalmente vai poder sair do hospital. Mas, para isso, eles precisam da ajuda da comunidade. A principal necessidade é material de construção. Aqui é a mão de obra, tem bastante amigos, parentes, que vão ajudar também, né. Mas o principal é o material de construção e, tipo assim, modificar a casa pra ter que precisar, né. Quem puder ajudar, pode entrar em contato pela página Alexander Eble Filho, que a família criou no Facebook. Apesar de ser muito bem cuidado no hospital, todos acreditam que, em casa, ele terá mais qualidade de vida. Porque a gente vai levar aparelhos, tudo que a gente já está providenciando junto com o hospital. Só que a gente precisa mudar a casa toda. A gente precisa que ele tenha acesso ao resto da casa. A gente precisa que ele tenha um convívio com a gente, que a nossa intenção não é tirar ele daqui e botar ele num quarto. A gente quer dar o melhor pra ele lá fora. Tudo que tiver ao nosso alcance, a gente não vai hesitar. A gente vai correr atrás porque ele merece. Porque quatro anos na UTI não é fácil.